Gente, começando o vídeo final De estar hoje E apresentar a Tornilha Descon Seja muito bem-vindo Peço de deixar que você deixe o like E que você aperte o botão de inscrição Para dar uma subida No meu canal Oh, eu não esperava que as alianças Deixem-se isso tão longe GA Revorce Você vai parar de curtir as pessoas Começando agora Eu estou apenas tentando Ficarei o desejo de todos os homens Mulheres, mulheres e filhos No Fargate Os Moães que foram retirados da Terra Estão passando milenia Esperando, pregando Para uma forma de voltar a casa Então, isso garantiza uma invasão Se uma casa é tudo que você quiser Tem que ter uma maneira melhor Os povos da Terra Incessantemente derramaram os recursos Que Mãe Mãe deu para eles Você acha que é hora Que eles recebem um gosto De sua própria medicina? Como os Moães fizeram Quando eles foram tirados da sua casa Eu não acho que isso é para você decidir Então, você quer que isso seja Em algumas mãos de Deus Se assim, eu tornarei aquele Deus Eu já coloquei as mãos no papel do Criador Aqui Se ser o Criador de todas as coisas Você faz um Deus Então, tudo que resta é para mim Para eu tomar o Criador de todas as coisas Eu não vou estar aqui E permitirem isso Eu ligo para proteger a minha própria vida Se você não me deixe fazer isso Então, por que eu fui criado? Eu não vejo nenhum ponto em discussão Apenas os fortes sobreviveram A primeira lei da natureza Você não concorda? Agora, me permitirem mostrar Você apenas como insignificante você é Isso parece que um estra... Me permitirem requiem leur idê Emmortem Campist Cuidado Unbridled lunar Diamante Essas Dragon, roll! Dragon, roll! Dragon, roll! Hiddem! Dragon, roll! Dragon, roll! Abyss, cascade! All shall fall into the abyss, even the light of hope! Dragon, roll! Fairy, light! Dragon, roll! Dragon, roll! Alright, let's get going! Um... Ah! 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 Aah! Ah! Ah! Ah... 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 Ah! Minha corpo! O que está acontecendo? Cuidado! O que parece que é um gigante gigante? Accepta o seu destino e se senta para o seu percurso divino. E a minha! Sacanagem, amor! Como é que vai estudando isso? Estar, ocean! Ferry, light! Yuck! It's too soon for me to die! Die! Ferry, light! Ferry, light! Dragon, roll! Dragon, roll! Ferry, light! Ferry, light! Ferry, light! Dragon, roll! Dragon, roll! Essa batalha foi decidida! Não há o tempo de retornar a volta! Você vai dormir agora! Eu vou dormir eternamente! Don't me! Eu estou indo! Ferry, light! Ferry, light! Ferry, light! Será ou na altura? Ferry, light! Ferry, light! Ferry, light! Estou me Subvenção! Ferry, light! Ferry, light! Ferry, light! Ferry, light! Obrigado! Ferry healing! Thank you very much! This battle has been decided! There is no turning back the clock! You will sleep now! Sleep eternally! You will sleep now! You will sleep now! I needed that! Die! Die! Dragon roar! Dragon roar! I needed to save me to die! Thank you very much! Dragon roar! This battle has been decided! There is no turning back the clock! You will sleep now! Sleep eternally! Yuck! Die! Think you can put me down? Very light! Thanks! Yeah! Ooh! Very light! That's what you are going to do! I will be dead! I will kill Lily! Seraphic Storm! Bathe yourself in my light! You earth ridden Magathom! I can see the star ocean. Very light! Dragon roar! Dragon roar! Very light! Dragon! Dragon! Dragon roar! Ocarina! Ocarina! Dragon roar! Dragon roar! Peeeeeeeeeeey! Cacete! Well, there you go! Proféu revolucionário Proféu revolucionário Proféu revolucionário Proféu revolucionário O que você quer dizer, Cias? Roddick, eu ainda posso lembrar todas as batalhas que tivemos juntos. Sim, nós lutamos em todos os lugares, não é? Tenho fé em você. Eu deixaria que você cobre minha espalda em qualquer momento. É por isso que eu preciso saber exatamente quanto bom você é com uma espalda. Vamos, vamos, agora! Ok, você melhor me dar tudo que você tem, Cias. Ciascamente, eu vou. Eu não estou esperando de vencer por você ir fácil. Que luta é essa, cara! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Dragon Roar! Dragon Roar! Dragon Roar! Dragon Roar! Dragon Roar! Dragon Roar! Pegue ele cacete! Ciascamente! Ciascamente! Você tem certeza o que precisa. Agora eu sei o quanto mais trabalho que eu tenho que fazer. O que você está falando? Você não percebeu como eu adotava algumas das suas movimentos, Cias? Isso deve ser por isso que você é tão bom. Você toma as habilidades de outras pessoas e fazê-las de sua própria. Você fazê-las tão fácil. Ciascamente! Eu não tenho senti-las tão refrescadas depois de uma perdida por muito tempo. Tenha uma boa, Roddick. Tchau, Cias. Ciascamente! Eles estão todos desaparecidas. Elia... Coisas podem ser diferentes se eu fossem nesta na mesma planeta como você. Escute, você se cuidar de Millie, ok? As meninas como essas não vêm todos os dias. Você está pronta, Ilya? Sim, eu só tinha algumas coisas pessoais que eu tinha que dizer para Roddick, é tudo isso. Bem, vamos voltar para Roke, então. Você só assiste, eu vou se tornar um jogador tão famoso, eles ainda vão falar sobre mim 300 anos depois de agora. Mais forte do meu pai, mais forte do Crimson Shield, e definitivamente mais forte do você. Entendeu isso, Roddick? Eu acredito que o sucesso não tem nas cartas para nós nos reunirmos. Parabéns, meu irmão. Eu só iria te preocupar se eu tivesse mais procurado. Eu não tenho mais tempo para você. Desculpe, você viu uma garota aqui com as mãos como minha? Hmm... Bem, vocês caras de ferramenta aqui, então eu provavelmente me lembraria se eu tivesse. Eu entendi. Eu não tenho mais líderes nessa cidade. Eu estou impressionado que eu estou falando com pessoas assim. Isso seria um tempo para mim só um tempo atrás. Roddick me ensinou que a dúvida não vai resolver nada. Você tem que ter a coragem de acreditar em você. Obrigado, Roddick. Roddick. Tudo bem, todos? Como você, Milly? Roddick. Eu gostaria que você estivesse aqui. Eu acho que isso vai ser um abraço para o bem, então. Sim, mas eu posso voltar aqui e pagar você uma visita. Vamos só esperar que seja uma visita amizade a próxima vez. Mas eu espero que vocês também vão nos visitar mais tarde. Só dê-nos um pequeno alerta na próxima vez. Nós vamos. Eu ainda acho que Roddick seria melhor como uma civilização sem desenvolvido. Eu acho que isso é melhor para o seu planeta. Acredito. Estar desenvolvido significa ter poluição de ar, água contaminada, químicos em sua comida e perder suas forças à indústria. Não há nada positivo sobre isso. Eu acho que há. Eu acho que há. Hã? Bem, por um, nós não tínhamos a oportunidade de conhecer vocês. E nós não tínhamos essa maravilhosa aventura. Não se preocupe com nós. Nós vamos fazer a Roke ainda melhor do que antes. Sim, bem, não podemos esperar para vir e ver o que você tem feito. Então, adeus! Eu estou feliz que eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês todos. Sim, nós também estamos feliz, mas a verdadeira aventura para nós é apenas o começo. Não, não. Sim, é isso mesmo. Então, adeus! Acabou Não tem muito o que falar do jogo não, gente Eu não tenho muito o que falar, não é aquele jogo como Final Fantasy e etc Mas eu estou comparando com os antigos, os antigos Porque quando eu era criança eu não jogava RPG O meu primeiro foi o Final Fantasy VII Porque meu pai não comprava RPG para mim Porque provavelmente a mulher da loja não deixava Eu era criança Eu até me lembro de ter visto o Final Fantasy VI Lá no titular do 3, no caso, né? Para superar a minha loja, até lembro Inclusive zero da Link to the Past E era difícil Aí meu pai não comprava para mim Por causa, certamente, da mulher da loja Tem que ser um jogo para criança, para criança Eu só estava crescidinho no Playstation Que foi quando eu conheci o Final Fantasy VII Aí os jogos antigos eu fui fora Pois é, gente, eu não tenho muito o que falar do jogo não Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, o like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às amas Fiquem com Deus Inscreva-se no canal para dar um like aí na inscrição E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo